Eu sempre gostei da terra, porque minha família no Pernambuco faz parte da agricultura, né? Então tá no sangue. Aí quando eu vi isso aqui, eu falei, vou comprar esse pedaço de terra. Vou plantar cacau, vou reflorestar, vou tentar fazer o contrário. Quando eu cheguei aqui, alguém falou, saindo para as serrarias, eu tava entrando com uma caminhonete cheia de mudo de cacau, mudo de açaí. Aí me chamaram de louco. O José Antônio faz parte do Restauro Amazônia, um projeto que mostra que conservar a floresta e desenvolver a economia local podem caminhar juntos. É por isso que o Fundo JBS pela Amazônia apoia e investe nessa iniciativa. Eu só quero daqui uns 100, 200 anos eu ser reconhecido numa turma que passou construindo, e não numa turma que passou destruindo. Juntos a gente faz melhor e mostra que a grande riqueza é a floresta viva. Fundo JBS pela Amazônia. Juntos pelas pessoas. Juntos pelo planeta.